Hoje dia 29 de novembro de 2020 mais uma vez indo aqui olhar e observar a casa de Ed Gilmar concluiu o estuque essa semana e aí a gente vai aliás eu vou olhar e ver como que ficou passando aqui pela lateral ficou bom demais Ficou bem estucadinho Ficou bem estucado, ficou ótimo Ó E o quarto Ficou bom mesmo Que o banheiro não estucou porque depois vai Tem que colocar as coisas aqui né, depois de preparar o banheiro que vai estucar né Colocar vasos, pias, essas coisas Aqui é o outro quarto Ficou bom mesmo Dando uma olhada aqui pela janela Então tá meus amigos Era só isso mesmo que eu gostaria de mostrar Tampado aqui para os bichos não entrar aqui Então era isso aí que eu queria mostrar Valeu, forte abraço Até o próximo vídeo Se Deus nos permitir Tampado aqui 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 Obrigado.